E agora mais um dia. Que dia que é hoje? É esse o meu fã de dia de quê? 17? Estamos em Limerick. Não é bem, mas é aqui na zona. Está ali o nosso carro, este cinzento. Já está amanhecer. Olha, o nosso vizinho já está a sair. Bom trabalho. Agora vou só vestir, tomar o pequeno almoço e partir para mais um dia aqui com a minha amiga. A Sara já se levantou. Impossível. Impossível. As vezes aqui do lado são muito fofas. Já aqui está. Olha lá. O que é que vocês fazem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quer dizer, ontem estavam todas ainda para vestir. Hoje está parecido. Dormi bem? Partiu. Ai, eu não. Meu cabelo é horrível. É bem, mais ou menos. De noite para partenhar. De noite para partenhar. Mas tem ali uma bola. Claro, tem ali uma bola. Já posso ir jogar. Não, sério. Olha, está tão fixe. Agora dava para ver amanhecer. Vamos comer cereais e este rabo com a manteiga. Let's move. Ah, aguinha, senada. Ah, aguinha. Por causa da tia, estou cheia de garganta hoje. Já tive o meu celular. Já tive o meu celular. Já me preguei. Acho que sou a próxima. Claro, muito cedo. Encontrei! Atrás da escova. Onde é que estava? Estava aqui. Olha, afinal... Afinal ainda ninguém pegou nada. Eu não sei porque é que eu pus aqui, mas já. Caralho, isso aqui os números. Ah, pois, exato. Pronto. E acho que dá para coxar a capinha. Olha isso. Essa coisinha fruta. Ah, sim. Prontos. Foi feito. Vamos embora. Ok. Tudo pronto? Eu aqui posso fazer as neiras à vontade que ninguém me vê, portanto... E tu és a primeira a sentir que se falta aí alguma mala. Está muito... Muito vazio. Muito vazio. É. 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 o coxilha. Tá a aguentar? É. É. É a terceira posição. É o que eu quero possuir o modo da outra vez. Não é tu outro. Estamos embora. Estamos para as fleras. Acho que não está bem o coxilha. Acho que para lá. Ah, meu Deus, bem, nós tentámos chegar lá ao fundo, mas está muito vento, tipo, estou arriba, está muito vento, eu não consigo subir lá acima, tipo, eu fui contra um muro, eu não consegui sair de lá, está muito vento mesmo, eu não consigo ir ver, como é que se chama mesmo? Eu gostava muito de ver as falezes, mas acho que eu não vou conseguir, tipo, a pessoa vai literalmente arrastada pelo vento, esquece, fui contra um muro. Elas foram lá acima, espero que elas tragam boas fotos, porque sinceramente eu acho que não vou conseguir lá ir, está mesmo, o carro está a banar todo, eu só vejo pessoas ali e depois contra os carros não conseguem sair do carro, vão todos levados, tipo, está horrível. Olha, agora começou a chover outra vez, eu acho que eu não vou conseguir. Agora já calmou o vento, já dá para andar aqui. Vamos lá ver estas falezes. Está aqui o grupo todo, à exceção do movimento. pronto. Já conseguimos subir aqui acima, o que é que estás achada Priscila? Ótimo. E está a menos vento. Estava perfeito. E tanto frio. E pronto. É muito fixo. É. Mas pronto. É muito fixo. Isto está aqui, está aqui. Está tudo bem? Porque nas cavetas fica-o? Dura-se aqui? É um par de fila. Ah, não. É um par de fila. Estou bem? Ele tem como um pouco de viro para aqui porque isto estão em esmagas. Fogo, o majesta! Ai Jesus! Meu Deus! Estamos de magras! Estamos juntos em 14, 14 metros de altura. Pá, mas está muito a vento. Está muito a vento. Tipo isto. Eu já tive que roubar as uvas, já sabe? Ai, eu tinha uma grameleira. E dói-me muito. Não estou por fila. Anda para aqui. Agora vai começar a chover assim. Está cedo no templo. Está uma brisa. E chuva. Está interessante. Agora estamos aqui no Rollover. Quem é que mandou o artigo ir para o Rollover? Um Robo. O que é? O que é? Olha, mas eu não vou. Então vão lá. Depois digam como é que é. Se elas voltarem. Concentra não! Bora! Pronto. Era lindo em cima. Aquela parte é muito. Se nós conseguimos sobreviver a isto, conseguimos sobreviver a tudo. O que é isto? A primeira vez que a gente tem que entender a vida inteira. Conseguem? Bora! É! 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 Tchau! 2 graus! Xau meninos! Estamos no caminho do novo quarto aqui em Galway número 9 não podia ser um número melhor portanto vai sair daqui um quarto luxuoso só por ser o number 9 mais bonito basta só o número 9 não é preciso é fofo é pequenino é pequenino mas é bonito cheira bem gosto de cheiro é jeitoso ou não é? tem mais perto é jeitoso só temos aqui um par de toalhas eu não percebo está aqui dois pares só temos que pedir mais toalhas nós temos algum problema com toalhas não é? já estás aí preguiça já está cansada da viagem tem ali umas toalhas tem ali umas toalhas pois tem ali uma de cabeça e uma de corpo e ali dentro tem uma de cabeça e uma de corpo e não tem mais não tem mais vamos ver esta vista incrível preparem-se tchau tchau bem fazendo aqui um pequeno apodeito já chegámos ao hotel há pessoas que já estão ali na cama pessoas isto de vir ao hotel meter as malas para ir dar uma volta é má ideia porque a pessoa chega ao hotel já não quer sair eu já estou assim fainhosa eu parece que estou debaixo de água estamos aqui em galo e vamos tentar agora aproveitar agora abriu o sol portanto vamos Priscila vamos já está, vê já abriu o sol está ali o nosso carro está bem eu vou lá chamá-las está bom? está bem vamos lá chamá-las agora elas são número 13 está aqui sim? estás-me a ver? estás-me a ver? sou eu sou eu ouve-se daqui ouve-se daqui ouve-se daqui a voz dela ouve-se daqui a voz dela ouve-se? eu acho que sentei aqui qualquer coisa anda cá ver-me anda cá Márcia entra ali eu estava a ver aqui alguma coisa não sei se estavas a expressar sim Márcia vou mostrar as migalhas que ela espalhou na minha cama na minha alfada vai mostra 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 a vergonha Sara Sofia agora foi eu desvi a tua culpa tua minha? o que é que eu fiz? porque foi que eu inclinei-me para ver o que é que estava acontecendo mesmo para o chão realmente está muito bem limpo mira oh meu Deus registaste? registrei estou para a eternidade e a minha alfada e a minha alfada e a minha alfada está boa a cama? hum vocês tentem ir toalha para toda a gente? não mas também não vai ser a coisa a pedir ai tens que ir lá vais pedir nunca temos toalhas para todos eu andava disto com isso porque já em Dublin era a mesma coisa eles sabem que vão receber 3 pessoas mas mesmo assim só nem tem 2 para 2 pessoas pá deixe tudo tchau tchau bom bem estamos aqui à espera da menina Sara e companhia já descemos do nosso quarto e agora vamos dar uma voltinha por aí está frio Sara? está aqui está frio? está muito frio está mais frio aqui quem está frio? sim aqui está muito mais frio ai então está vermelho e verde está vermelho estás a chamar o verde por aqui? está não conhece? não conhece? então preguntar não esqueci todas não se esqueci não esqueci não esqueço eles não gostaram quando saiba com um Já não estava a chateada, não. Olha que ela é escorpião, dá-te uma batatada. Queres a tartaruga de volta? Não. A única pedrinha era a tua. Tu é que a trouxeste? Tá, mas ela é tua. Eu só sou a madrinha. Aliás, sou a madrinha. Madrinha imatura. Olha aí, a Priscila já está ali. Ah, está lá. Ela está a fazer assim, mas elas não vêm pelo quê? O que é que está aí, Sara? Marchar... Ajar-me. Ajar-me. Diz a ver, Priscila. Ah, muito bem. Não, não. Não, não. Não, não. Estou muito triste, porque ainda não consegui provar o bife irlandês. Ainda não assiste em Irlanda. Ainda não assiste em Irlanda. Posso conseguir um bife irlandês. A Priscila faz-me para sério. O que é que foi a Priscila? O fome. Não, muito bom. O fome. O fome. Olha o fome. Olha o fome. Fome, 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 fome. Não sei se vocês já perceberam, mas vocês não vão comer enquanto eu não acabar a sobra. Isto é a entrada. Não. A Priscila vai te bater. A Priscila acabou de olhar para aquilo, não é? Olha, já está ameaçada. Eu vou mudar um bocadinho para se gostar a ferver. Já está ameaçada. Acho que a Priscila vai te bater. Já está ameaçada. Mas está burro. Não sobe, está quieta. Está quieta, mas está burro. Há vantagens em ser grande por isso. A Priscila também concorda. Não é que é abacata. Ai, agora eu preciso de uma abacata. Ela pensou que era forte. Quanto é? Olha. A Priscila também concorda. Concordas? É pura suca. Ui, esse olhar. Zero a dez. Dez. Meu Deus. A população máxima. Pode que você também não sofre. Turma de um por cento. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau. Tchau, cara. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma pequena, uma pequena, uma pequena, uma pequena. É uma pequena, 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 uma pequena. Então, será? Está bom? Que choque! Nós entramos por aqui ou entramos? Nós entramos por ali. Bem visto, bem visto, sim. Let's move, Alexandra. Tudo bem, Clemente? Ou Gil, está tudo aqui? Eu tive que ir só um segundo. Então vá, vamos todos. Let's move. Para Maria. A direção mesmo? A direção. Reba Lodes. Tudo bem, Maria. Até eu consegui fazer. Podia me contratar. Aquilo ali? Já? É fácil. Não dá a música? Ah! Está aqui. Dormão sobre isso. A música da Black Kappa. Black Kappa. Black Kappa? Mas Black Kappa. Faz brilho de Kappa. Não, eu nem Black nem Kappa. Não, eu nem Black. Agora vai puxar daquilo? Ah, ainda não. Vou, 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 vou. O que? Isto é confortável assim? Claro que é confortável. Eu tenho um hidrator por baixo. Ele não é confortável por cima. O que é que havia tido desconfortável por baixo? Oh, meu Deus. Pronto. É assim que a Priscila dorme. Tchau, tchau.